Música 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 Tu dorme certo? Tu dorme certo? Tu dorme sozinho, desacompanhado ou na galera? Ô Léo O que que é essa? É só pra saber, porque a gente gosta aqui de saber da vida do povo Ih, é? É Mas assim, lembrando que um homem sem chifre é um animal sem defesa Ih, é Ih, é Sério? Vai, Bugu, Bugu, vai Oi, tudo bem? E essa cara cheia de cuscuz com galinha? Eita, Bugu, Bugu Ô, o que aconteceu, Bugu? O que aconteceu? Demoramos, mas chegamos Deixa eu explicar pra vocês o que vai acontecer hoje aqui Vocês sabem que ontem Pônei maldita Bianca Nicole Tiveram uma treta Realmente treta Então, precisamos resolver isso de uma outra maneira Colocar as duas no ringue Ver quem realmente é melhor Que quem Tá todo mundo aqui mega ansioso E aí Elas vão brigar quando estão bebas Pronto Elas vão brigar agora Com o Arsenal Preparados Visa todo mundo Que o melhor histórico desse país Está pra começar Simplesmente Pode ir avisando Vou virar o tempo de vocês A avisar das pessoas Pagar a vida de vocês E ver o duelo dos séculos Vai avisando Vai chamando todo mundo Vai ficar na sua vinda Vai colocando no Twitter O 27 milhão do país está vindo E os grupos estão se formando Vocês não querem desculpar Não, aqui em paz Eu só sei que Ponto na vida Ponto na vida Ponto na vida Vai metralhar você Ponto na vida Aqui na frente Pra colocar as suas Ponto na vida Aqui na frente Ontem eles tiveram uma treta terrível Eu nunca vi uma pessoa tão pequena Causar uma enorme treta Como você fez ontem aqui E aí, todo mundo aqui mais presente Certo? Elas vão precisar De uma equipe também lutando contra elas Certo? Mas aí Quem tá torcendo é o Fabriano Canicóli E pra mim, Nipole Perdeu, hein, mãe? Já foi uma entralhada na entrada Na entrada você foi uma entralhada Pô, né, maldita Conquistou o coração do Brasil Em pouco tempo Deve ser por isso que você está puta com ela Que você percebeu que aqui tem uma nova rainha, querida Essa é a verdade Ok, mas que ela tá roubando A atenção, ela tá roubando Essa cara de cavalo Hoje ela vai ver, viu Hoje ela vai ver, querida Hoje ela vai ver Vocês vão resolver isso aqui, ó No ringue Já usaram armas na vida Não respondam Ajeita aí, muito bem O Hugo sempre presente, sempre auxiliando Muito bem Pô, Ney, você vai O que é que tá passando na sua cabeça agora? Que você vai guerrear Você vai guerrear com a pessoa Que ontem humilhou você na frente de todo mundo Hoje eu vou só atirar nesse silicone dela Vamos ver Eu vou acabar minha seira E todinha Olha, esse chureque meio mulher vai me pagar de novo Esse chureque meio mulher vai me pagar de novo Ela disse que vai atirar no seu silicone Veremos O primeiro tiro que vai levar A bola dela vai voltar a moça pra casa A Vanessa é do time de quem? O seu time, né? Só do time do macho Eu vou botar o Crepúsculo E Augusto Pra dar uma empagueada aí, viu Fechou? E Gugu é do time de Pônei Maldita Certo? E aí, Castanho Você fica no time de Pônei Maldita também, tá? Augusto, agilidade Vem assistir, meu filho, venham Vocês conseguem Só tá o Megaleto no meu time, hein? Só tem Megaleto E você é macho, Pangoso? Pega aí, não Um dos meus Augusto tá no seu time também Sim Entendeu? E o Crepúsculo? Castanho Obrigado, minha filha Minha voz depois de ontem Fecha pra pergunta Isso Mas na hora de lutar Esse negócio tem que ir pra cabeça Cabe na cabeça dela? Que é o corpo pequeno Mas a cabeça é gigantesca, né? Gugu, se você levar uma bala E sair chorando Eu não vou me responsabilizar, viu? Você vai entrar mesmo Bom, entre pra entrar Vem, meu brother Bora, bora Bem aqui, lembrando Que é uma brincadeira sadia, tá? Minha filha passa dos limites Às vezes Lembre-se que é quase uma criança Que você vai estar Uma criança bêbada, né? Embriagada Ela não cabe na cabeça dela Foi com o bumbum A gente fez essa brincadeira Só que foi lá no lugar, né? Dessa vez eles vieram até aqui, né? Vamos lá Vamos pegar um crepúsculo Preparado pra tomar umas bombassas Nessa pele alvinha Eu que vou dar uma bombada Não tenha... Não tenham pena, não Viu, gente? Não tenham pena É... Eu vou dar um murro nos peitos dela É o quê? Eu vou dar um... É errado, mulher Não é murro, não, mulher Não é... 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 Isso aqui, olha É pra você atingir o rosto dela É... E outra, viu? Machuca, viu? Machuca 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 Vai machucar Ela vai lutar contra mim, velho Vai arrancar sua chapa Ela é do meu time Cadê a chapa? Escova por dentro da chapa Vamos O Gugu tá preparado pra entrar nessa? É calmo Ela já tá morta Ela já não lê pra você atingir ele, olha Olha os caras com licônio dela, viu? Olha Você tem que ser a favor de mim Você é do time dela Você é do time de mim a crinicóloga Eu vou explicar direitinho pra você não se passar, viu? Fica atingir esse sapo de dente aqui, olha Esse sapo de dente aqui, olha Mire no sapo de dente Vamos lá, crepúsculo, e aí? Preparado E aí? Prepara, aponta Então, né? Pra dizer os termos do jogo aqui Tudo bom, doutor, né? Eu sei que não ia aparecer aqui nessa temporada Tinha que aparecer pra deixar tudo em ordem E aí? Quais são as regras desse jogo? Se eu ver algum ferimento A gente vai entrar em Providência Eu já vou ver toda a papelada aqui Você tá... Mas hoje você vai ficar na defensoria pública Ou você tem um lado? Você veio por Bianca Nicole e por Pony Maldita? Bianca Nicole E você trouxe esse galego aí do lado, foi? Sempre ele tem que estar de junto Essa é a segurança? Olha o porte dele, olha Você acha que ia deixar pra lá? Ele sabe cuidar direito ou mais coisa? Ele trabalha assim, sem camisa, sempre? Sim O que é gostoso é pra ser uma estrada, né? Você vai fazer assim pra o... Pra os... Como é que chama? As audiências, né? As audiências e o quarto também Se realmente tá esse colete aqui Isso é prova de... De balamento Não vai testar Agressividade só no campo, hein? Ei, Edson Egipto Vá, fica ali do lado deles Fique lá Nenhum momento dentro da arena Vocês devem tirar Essa máscara aqui de proteção Se ela sujar com o disparo de tinta Certo? Se ela embaçar Que é normal Você vai estar correndo Ela pode embaçar Por conta da respiração Vocês devem levantar a mão, tá? Vem aqui fora A gente troca a máscara Se precisar a casa Certo? Mas nunca Em momento nenhum É pra você levantar Ou tirar A máscara dentro da arena Tranquilo? Fechado Segunda regra É o quilo de curta distância A arena é pequena Mas é importante Que vocês Ao observar Que está muito próximo Um do outro Os dois param E não afiram Um no outro Mantém sempre A distância De um obstáculo Para o outro Certo? Vocês devem montar Uma estratégia Para roubar a bandeira Que está no meio do campo Certo? A regra principal Também É manter A segurança de vocês Se você conseguir mirar E sempre mirar Nesse colete aqui É a melhor forma De você atingir Seu colete Automaticamente Ele vai se identificar Como o outro O que é que acontece Quando o obstáculo Certo? Volta Você foi atingir Porque está no meio Foi atingido Outro E volta Porque foi o outro O obstáculo E já volta a jogar novamente Beleza? Alguma dúvida? Não Nenhum momento Nenhuma dúvida Nenhuma dúvida Do lado Tranque a boca Não é? Enfim Está fedendo É o cheiro Você gosta É o cheiro Estava guardada Molhada Você não bota no sol Não para seca Você vai de Havaian, né, Vanessa? Você vai lutar de Havaian, né? Você vai levar tanto bombaço. Não tenho pena de Vanessa. E aí, presta atenção. Não pode atirar em mim, porque eu vou estar gravando. Porque se atirar em mim, eu volto, viu? Isso aqui dói. Prestou atenção. Ok? Se atirar em mim... Vamos começar. Já se arrependeu, não foi, querida? Já se arrependeu. Vocês não são a boas para brigar. Vão ser a boas para se enfrentar. Ei, seu time é cá. Vai começar. Estou só pedindo para o Duvinho para a gente pegar uma... Ó. Cuidado. Cuidado. Calma, ei. Vanessa, meu Deus. Lembrando que eu não estou brincando, viu? Vanessa! 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 Não começou, não, ainda. Não começou. Não começou, pelo amor. Ei. Não começou, Vanessa! Calma, calma. Calma. Ei. Ei. Ai, deixa eu sair daqui. Não começou. Não começou. E eu não estou... O que você gosta? E eu não estou brincando, viu? Só vocês. Vanessa! Vanessa! Pagou. Pagou. Por que fui botar uma arma na mão de uma doida? Não existe. Pega aí. Ei, se me acertar, vai embora, viu? É para acertar só a Vanessa, a Bianca de Corre. E o time de lá, viu? Eu sou do seu lado. Estou no seu tempo. Não pode, viu? Ei. Ei. Vamos lá. Vamos lá. Vanessa! Meu Deus, a Vanessa está descontrolada. A Vanessa está descontrolada. Pega aí. A bandeira está muito fácil. Vamos criar outra regra. A bandeira está... A bandeira está muito fácil. Vamos sem bandeira. É mata-mata agora. Até a pistola acabar. Pega aí. Eu estou sem negócio. Calma. Deixa eu chegar lá. Ei. Agora é avançar. É mata-mata. Está até ali. Sem chegar muito perto. O Gugu já foi baleado no olho. Vai lá. Pega aí. Vamos lá. Ô, Duol. Ai. Ai. Vai, pônei. Vai, pônei. Vai, pônei. Vai, pônei. O Gugu. Ai, meu Deus. Pônei pônei. Ei. Ai. Meu Deus. Eu não estou conseguindo filmar para vocês, não. Desculpa, desculpa. Eu não estou... Vai lá. Pônei. Pônei. Ai. Meu Deus. Eu preciso sair daqui. Ai. Pônei. Gugu. Gugu. É para lá. É para lá. Ai. Me desculpa. Tem que ir para o meu. Ai. Gugu quebrou a arma. Pega aí. Eu preciso pegar de outro ângulo. A Vanessa. A Vanessa. A Vanessa está tirando o seu time. Tudo errado, meu. Eu vou fazer o seguinte. Eu não estou conseguindo pegar daqui, não. Eu vou subir e pegar de cima, tá? Pega. Olha, foi atingido, pobre. Eu... Vamos... Foi a Vanessa que me acertou. E ela é do seu time, né? Pega aí. A gente vai organizar novamente. Calma. Vamos lá. Meu Deus, né? Como é que pode? Você vai se arrependendo no futuro, viu? Não, Deus me lembra. Vai não? Não. A minha vai ser mais bonita. Você vai fazer aí. Vou. Eu vou apagar o outro. Sabia que eu nunca sei reagir, sabia? Eu... Com essas paradas, tipo assim. Eu nunca sei reagir. Eu sei disso. Eu tenho um rapaz que fez uma bem grandona no peito, assim. E quando ele chegou lá na vila, eu fiquei sem reação. Eu acho que ele pensa que até hoje eu não sinto nada. Aí ele foi embora pro Rio de Janeiro. Eu queria tanto reencontrar esse rapaz. Eu vou tirar daquele. Teve outro que fez na perna. Sabe? Porque como é que... Olha. Mas eu que nem importa. Eu vou tirar daqui, ó. Sim, mas a sua... Porque convive comigo todos os dias. Então, aí eu consigo... Eu vou apagar. Na bunda. Você vai colocar meu rosto na bunda. Eu vou botar você na minha bunda. Na bunda. Na bunda. Vai ser um... Todo que chegar por trás, eu vou liberar. Vai ser um amei. Obrigado. Porque eu... A banha que ele tá botando ordem. Vanessa, preste atenção. Ó, aqui em cima a visão é outra. Não aponta aqui pra cima não. Todo mundo aqui. Vamos lá. Vai melhorar agora. Bom, a gente tem isso ali. Pronto, a visão de vocês ficou melhor. Ó, ela já começou atirando já. Agora é desesperada. Ó, ele tem que pegar a bandeira que tá do lado. De cá. Olha. Ó, ela tá tirando lá o busto. Ai, ela tá botando pra ele pra cima. Ela tá botando pra cima. Ela tá botando pra cima. Olha aí. Calma. Calma. Vamos lá. Tem que pegar aquela bandeira que tá trazendo pra cá. Olha a pônei. Olha a pônei. A pônei que tá procurada. Olha. Olha o dos tigos. Isso é a bônei. Saca agora. Tô dando uma menina. Olha a pônei. Olha a pônei. Olha a pônei vindo aqui. Olha a pônei aqui. A pônei. Eita. 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 Eita, caramba. Parou. Parou. Eita. Me deixe aí, senhor. Cala. Cala. Tirada aqui, vai. Tirou o dia do Rio de Janeiro. Cala. Cala. Carada aí, porra. Eita. Eita. É dali. As armas foram recarregadas. As armas... Ó, começou. Vou deixar uma escondida. Olha o pônei aqui. Tem um trânsito. Ó, ó. Eita, pegou o gugu. Ó, eita. Ó, pônei aqui. Eita. Eita. Eita, me acolou. Eita. Meu Deus, que roubou. Que roubou. Pônei foi atingida. Pônei foi atingida. Ela conseguiu levar a bandeira até o final, porque ela caiu antes. Pronto. 1 a 0 pro time do pônei. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0 pro time do pônei. Bola, cara de marco. 1 a 0. 1 a 0. Bora. Tá 1 a 0 pro time da pônei maldita. Eu quero mais movimentação, hein. O pequeno polegar. O público do Brasil quer ver sofrimento e dor. Corre em zigue-zague, irmão. Olha lá, boa. Olha lá, boa. Vai começar novamente. Vai começar novamente. Ó, ó. Ó, ó. Vai virar assim, rapaz. Já que a gente tentou. O Leve montou, vai pegar a bandeira. O Leve montou, vai pegar a bandeira. Pegou a bandeira, o pônei tá indo. Venceu! 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 Fica o descerno na pônei. Vai começar novamente. 1, 2, 1. Vai entregar. Ó. Caramba. Caramba. E vou passar da pônei. Três, 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 peca. Ó. Ó, o Gugu, olha. O Gugu foi. O Gugu foi. O Gugu foi. O Gugu foi. Ninguém tá vendo o Gugu não. A pônei foi. A pônei foi. O Gugu foi. O Gugu foi. O Gugu foi. Acabou a bandeira. Caramba. O Gugu pegou a bandeira. O Gugu! O Gugu! Gente, o Gugu foi. Pegou a bandeira. Dois a um pro time da pônei. Três. Vandressa, pegadoria. Vandressa. Vandressa. Atire aqui no pé chove. Passa a becina. Caramba. Meu Deus. Ei. Ei. Obrigado. Meu Deus. Carlinhos, você tá doido. Caramba, eu não. Caramba, você tá doido. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ei. Vamos ver se parou. Manda parar. Manda parar. Caramba, ô, Diego. Parou, parou. Parou. Gravou. Vamos começar. Castanho. Tomou na orelha, foi. Tomou na orelha, foi. Tomou na orelha. Olha. Você. Tomou. Olha a conta inchada, hoje. Ó, vamos. Castanho. A Vanessa subiu. Vamos. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Com susto de castanho. Susto de castanho. Castanho e Augusto, sai agora. Deixa só eles. Essa última rodada vai ser só eles. Pônei, pônei. É a última partida. Eu mandei tirar os meninos. Agora é só os doidos. Então não tenha pena. Ok? Bala nelas. Lembra que Bianca Nicole fez com você ontem. Não foi pouco. Você lembra que a... Vai na boca, gaguejão. Essa mulher sai de trás de mim. Ela tá no meio do lucão, Gabi. Ela vai nessa. Tá, não é de tentando, mas tá comendo. Sai daí, chama e chuga. Vanessa é ali, mano. Na frente. Podemos começar. Gugu tá pegando a arma dele. Pronto, já era. Vamos lá, vai começar. A pônei já se movimentou. A pônei já se movimentou. A pônei já se movimentou. Ela tá dura. Eita, Vanessa. Vanessa. Ela quer pegar Bianca Nicole. Eita, cara. Eita. Derruba a Gugu. Ela quer pegar a Bicó. Eita, a pônei tá revoltada. A pônei tá revoltada. Pônei, Vanessa. Eita. A pônei tá revoltada. A pônei tá revoltada. A pônei acabou com Bianca Nicole. Campeão, 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 campeão. A pônei maldita acabou. Toda baleada, Vanessa. Toda baleada. Toda baleada. Toda baleada. Toda baleada. Toda baleada. Eita. A pônei. A pônei. Cadê? É o quê? Vai dar o remédio dela de dor, vai. Vai dar o remédio dela de dor. Parabéns, você guerreou bem. Maneça, 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 Maneça. Carol sempre atrasa. Caralho, maluco. Ei, Augusto, vem cá, me conta. E aí? Tem mais algum mundo que aquele? Oi, meu irmão, é um monte de tiro, tá? Ó, todo baleado, né? Quando você tirar a roupa, a gente vai conseguir ver. Carol vai te ajudar. É tirado o pé. É isso, venceu a guerra. Tá tudo bem. Participou. Pegou nem um, meu amigo. Pegou nenhum? Não. Cala a boca, meu irmão. É chato. Chato pra cacete também, meu irmão. Gente, Carol vai brincar. Nada a ver. Deixa pra lá, que tá aleatório demais, meu irmão. É o quê? Isso aqui, a bala, vai com a peste agora. Mas você é muito doida, de verdade, sabia? Quando a gente diz assim pra alguém, você é muito doida. Você é muito doida, você realmente é muito doida. Mas que você foi rainha, hoje você foi rainha. Eu fui a rainha e vim pra fechar com essa carinha lentinha que ela tem. Isso. Levou um tiro no beiço, não foi, Ninha? Pra ficar ligeira, mostra o beiço. Eu perdi, mas levou. Levou um botão. Eu tô deixado pra você cagar botão. Isso. Cadê? Pra ficar ligeira. Dá pia que eu me colo, tiro, toma. Eu, 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 eu. Engraçado, irmão. Irmão. Eu acho engraçado essa, 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 essa cara de... Não, a cabeça dela já tá na calçada da casa dela. O que eu vou fazer antes, e aí? Trouxe a acetona pra fazer a unha. Comprei a lenda. Vai botar o tatuagem. É como se ela deresse aqui, tô na minha casa, faço o que eu quero. Bota a olhada na minha unha que quebrou. Quem botou a olhada em unha? Quem bota a olhada em unha? Existe gente que bota a olhada em unha? A pessoa tem que ter muita paci... A pessoa tem que ter, assim, uma... Mulher, não, mulher, que comprei da sua irmã, minha. Eu fico, passa com o cabelo imaginário, vira no mundo dele. Nem aí pra fama, nem aí pra dinheiro, nem aí pra nada. A dinheiro, sim, né? Mas se bombar, se não bombar, não tá nem aí. É, né? Ela vive do mesmo jeito. Meu amigo, eu tenho diploma. Ainda mais eu tenho um curso de corte e costura, viu? Só porque é enfermeira, você se acha, é? Claro. Ah, me valoriza, meu amor. Mas tá trabalhando já, querida? Ainda não. Vamos qualquer... Vamos começar a trabalhar, entendeu? Vamos botar esse diploma pra jogo. Vamos sim. Eu fico chocado. Puxa. Mãe, a gente tá aqui. Tome, pra senhora. Tome. Lá nem tem nenhum, né? Não tem nenhum. Cadê a mãozinha dele, ó? A mãozinha dele, né? Carlinhos, mas quebrou lenzinhos todinhos. Tô inveja também. Castanhola. E aí, meu filho, leva o tiro. Você vai entrar nessa próxima, só você, Vanessa Pônen. Você encontra eles, viu? Ninguém tá mais suportando a Carol. Eu tô vendo um monte de coisa. Todo mundo tá me aclamando. Eu disse, eu tô no conta de lá. Gente, eu tô me perguntando por que ela ainda está aqui. Eu também tô entendendo. A passagem eu comprei, mas vai a pé, pô. Ninguém gosta da Carol. É que seu coração é muito bom. É, você dá assadinha. Você não foi a primeira a me dizer. Amiga aqui, ela tava... Aba, é, foi... Faz uma, né? Pode ablar, pode ablar. Pode ablar. Ó, ela começa às 5 horas da manhã. Só que eu vou chupo nas sacolas, ó. É bem assim, ó. Manhã, ela tá aqui. Não sei o que tanto ela teve nessa cola, não é não? Não. Fim de carreira, ela. Liga. Ela é fim de carreira, essa mulher. Ainda bem que é a última temporada dela, graças a Deus. E a sua também, meu amigo. Ah! 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 mesmo cabelo. Você já foi afim de mim, não foi um tempo? Não. Já teve isso, sim. Deixa pra lá, é passado. Na época da escola, não foi? Vamos ver o presente, deixa pra lá essa história. Ele era afim de mim, na época da escola. Como você acha? Como você acha? Ele estudava em escola particular, ele achava que ele era o bambambam. Que ele era amigo das patricinhas da Siri. E ele estudava em escola pública. Ele tinha aquele... Ô, Maxwell! Maxwell, o cabelo imaginário era afim de mim na época da escola, não era? Mulher, vai começar essa questão. É a pernilinha. Eu lembro. Olha o gosto. Bonito, tem alguém? É. Vixe. É, eu vou dizer o quê? Mas também não te dar bola muito palma, não, minha filha. Que vamos lá, você acha. Se dar bola aí, ele já era. Menino, menino, tu é traga do Lucas, é? O Lucas não é seu macho, não. Eu não quero o Lucas, não. O Lucas não é seu macho, não. O Lucas não é seu macho, não é seu macho, não é seu macho, não é seu macho, entendeu? Não é meu, porque eu não quero. Não, não, meu amor, isso é loucura, sua cabeça. Hã? É uma curinha da sua cabeça, já. Não, 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 eu não quero. Deixa eu falar mentira, o Lucas não quer não. O Lucas, ele só quer carinho mais, só que não adeu só. Eita, como ela se empolga. Só que não adeu, ele não quer mais, não adeu só. Vai tomar seu rio, vai. Não quer, não quer ser, não quer ser. Abra a boca, leva a cabeça pra tu ver. Qual porra aí que você tem, essa cabeça? É como se ele não estivesse aqui, você entende? Aqui é cada um livro no seu mundo, né? Mas o que é? Mais um dele, não vem não. Ele nem vem, ele tá em casa ainda. Ele não vai sair de pleno. É o meu. Diretamente do boteco do Carlinhos. Nenhuma carta pra lembrar. Eita, boa da música. E nenhum anjo pra me ajudar. Olha que será que já me esqueceu. Eu, eu não sei, eu preciso só saber. E quantas vezes eu falei. Pra que você não me iludisse assim. Aumentou o pedaço. E me deixou sempre a sonhar. Olha que meu grande amor. Diga. E diga pra mim onde está. E diga pra mim qual a razão. E dessa triste solidão. Agora chegou eu. O cara não tá matando, nem vovando. Só tá garantindo o pão. Quem não pediu só pideão. Olha de cama em cama, espalhando carinho. Tirando a carência de querer dar sozinho. É investimento com retorno garantido. Ela não era parigatão. Ele é natal. Ele é natal. É só o natal conhecido. E quem dá para o mal. É porque nunca provou. E ela não era parigatão. É vendendo a te trazer. Mostra a hora de serviço. E você vai entender. Que a bichinha não é rapaz legal. A bichinha não é rapaz. A bichinha não é rapaz legal. A bichinha não é rapaz. A bichinha não é rapaz legal. Tá tudo no vídeo, mas no clube É parecido O povo deita joga de lentes Agora você volta Me balança o que eu sentia Por outro alguém Me diga e me diga os poucos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem E não sei dizer, diz O que mudou Mas nada está igual Gente, cadê Vito e Léo, hein? Vito e Léo poderiam vir aqui cantar pra gente Os dois Galera, música é uma música linda até hoje Não foram esquecidos Se você conhece o Vito e Léo Manda esse vídeo aqui pra ele cantar pra gente E como lenta sempre Voltando O seu Que eu falo assim Tudo tá bonito Mas um pouco E parecido O povo deita joga de lentes Agora não se botar Me balança o que eu sentia A noite estranha A gente se estranha e fica mal Você quer Tenta provar E tudo em nós Vou ver E o povo deita sempre Voltando E o seu Já disse Eu vou ver E o povo deita sempre Voltando E o seu Já disse Eu E o povo deita sempre Voltando E o seu Já disse Eu sou eu Eu sou eu Mania São vocês As quatro São irmãs Minhas primas Andréia Jorge Que tá comigo agora também Que é um grande amigo meu Filho da Carminha Que vai trabalhar com a gente Eu amo muito ele Aí tá Andréia Vem 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 Andréia também Que sempre eu conheço Desde criança Gostou do mundo São pessoas que sempre estiveram Na minha vida E como a Dessa Tá conhecendo todas as irmãs Juntas Aí eu botei todas elas aqui Pra passar mais uma vez Por essa Tá bonito Tá bonito Entendeu Passou da outra Ela é muito forte Mano em toda a energia Se vocês acreditam na energia Agora Energia mesmo Manda toda a energia De cura pra mim Sabe Que eu quero ver Minha prima curada Obrigado Obrigado Toda degosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer E você não quer Não quer Então me ajude a segurar E essa vaca gosta de você Não me ajude a segurar Pita aí Volha de pé na live Conta TV Eu pensei que era Patino Mais ou menos A voz de Tiago Eu percebi que era Ele que estava Mas a pessoa Que era caixinha de sol Diga É muito linda A voz dele Ele também A senhora é paixão Eu sei que ficar em casa Me parei no bar Garraço Desce mais um aí Esse bordão Eu vou me acabar Eu vou me acabar De uma luz e uma Prazer Que era caixinha de sol Liga por um ar Pra mim Tanto paz Manda um gel Que me sable Eu pensei Em qualquer rede social De uma luz e uma Prazer Que era caixinha de sol Liga por um ar Pra mim Tanto paz Manda um gel Que mensagem não fez em si, em qualquer rede social E será que já me exerceu E quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Me fala agora, por favor Me fala agora, eu preciso só saber Olha aqui pelo grande amor Me deixou sempre a sonhar Olha só, olha só Olha aqui pelo grande amor Olha aqui pelo grande amor Eita, paixão Eita, paixão Quando eu digo a vocês que me dão ciúme É comédia, tá? É comédia, tá? Como é bom Pega nos cabelos dela, Lulu Pega nos cabelos dela Pega nos cabelos dela, Lulu Tchau, porra Tchau, porra E do lado da casa E do lado da casa Da casa da vila Sem ser na casa que eu moro A gente se morreu na casa mais embaixo Depois da casa Depois da casa da Simone Da dona Marquita E eu lembro que do lado dessa casa Pega nos cabelos da vila Tinha uma vizinha da gente Chamada Giovanna e Alberione Eu era amigo dos filhos deles Aí tinha um bar na casa dela Aí meu pai e minha mãe Iam pra lá Ouviam os bregão E eu ficava chorando em casa Quando eu me acordava batendo na janela Estou ouvindo essas vezes bregas É difícil que pude Mas os incomodados É que se puder Você não vai tomar a decisão Decida Se vai embora Ou ficar comigo Se vai respeitar Como marido Que desse jeito Eu não estou aguentando Para o mundo Decida E pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise usar folhinho Pra perceber o quadro Ainda que amor Chega Chega Estou atrindo o meu rei Precisa velho Mexer muito com isso E você não tem que olhar com isso Ei Tem que perceber Que a música queimia a minha mão Tem que mexer muito comigo né Amigo É que a música vai muito dar alma E ele canta E ele é um puto de uma ficha Obrigado por esse presente, sabe? Espero que ele cresça muito, muito Vocês sabem que eu sou um cara novo Que gosta dessas coisas de nostalgia E ele vai de zero a cem, mas ele canta Foi isso que chamou minha atenção Não leve a mal, não leve a mal, não leve a mal Não leve a mal, não leve a mal A arte dele não pode fazer o coração Porque eu sou um cara jovem Aqui sempre frente fazendo coisa E eu tive a mente E o povo tava me traxando Ah, só gosto da velha E hoje a galera mais nova tá me assistindo E entendendo a minha parada Porque o clássico nunca sai de moda Nunca, nunca Então eu sempre fui influenciador Eu sabia que eu ia ser me traxado Porque eu falei assim Ah, só velho gosta E hoje eu chego nas ruas Toda novidade sem falar comigo Porque quem entende o que é bom e sabe que eu mostro isso aqui É que eu vou manter vivo Tudo que realmente, genuinamente é bom Eu adoro tudo que é novo Eu acho que o novo tem que vir sempre Mas eu vou muito com o valor a essa raiz Sabe, eu sou muito nostálgico E ver um cara novo Cantando dessa maneira Músicas que mexem com a minha alma Com a alma dos meus pais Com a alma dos meus avós Pra perceber o que é bom e sabe que eu quero que ele brilhe muito Ainda te amo O que é bom e sabe que eu quero que ele brilhe muito Valeu, obrigado, obrigado, obrigado O que é bom e sabe que eu quero que ele brilhe muito O que é bom e sabe que eu quero que ele brilhe muito Eu não te trocaria Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas O amor é igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Palmas, 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 palmas Foi um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de uma habilidade Nunca tinha ouvido essa música não Eu vou marcar ali na Bahia pra você me lembrar onde você nasceu E virar na galera O povo da sua comunidade gosta de mim Demais Gosta mesmo Eu quero você dez dias lá Se eu for lá, você acha que todo mundo vai lá me ver? Vai ser maior que um dia universal Vai ser um negócio que... Caralho Isso A galera vai me receber Caralho Vai te receber Duvido Vai Vai ser um negócio de Michael Jackson Vai não Vai nada Mais segurança Vamos Vai Carlinho Alicóptero Meu Deus Mas o povo A galera vai me ver Mandar amor pra mim Pois eu vou Eu bato 50 mil pessoas lá Você avisa eles Avisa Eu tenho saudade Eu fui eu trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu fui eu trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Eu vou trocar meu absorvente Que já tá cheio de sangue Eu preciso saber dessa informação É porque É porque É porque Eu tava aqui falando outra coisa Eu recebi a informação que via Via direct Eu ainda quero voltar Quero voltar Eu preciso Ela vai fazer o que? Ela já tava pronta Ou tu tem coisa ainda? Ela tava só vendo que tá cheio de sangue já Ela tava só vendo que tá cheio de sangue já Ela me trouxe essa informação É tudo ela vai vir a você Fazer o que né? Rodriguinho Isso Isso eu não preciso saber Peraí Você é assim Um sonho pra mim E quando eu na 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 Eu penso em você Vendo amanhecer Até cuando eu me deseo Eu penso em você Vendo amanhecer Até cuando eu me ico Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o seu amor A gente canta A gente não se cansa E sem criança A gente brincar A nossa velha infância Eu sei que agora ela é detalhe Eu sei que a salva do presente O passado O coração de nossa mãe Ela já sabe qual é Que serve o mundo em tua risa Ela tem a sensualidade da tela Fazer ela feliz Eita, dá essa tocha, ó E fazer ela feliz Quem sabe cada Cuida bem dela Mas não vai ser a chance Pra ela te gerar Porque é tão feliz Que você não sabe Você vai se seguir Vai, bony Vai, bony Vai, bony Vai, bony Vai, bony Deslocuda Acabou? Vai dormir, né? Bota mais uma, bebê Bota, não bota É uma voz muito linda A gente fez amor pela última vez E nem percebeu Que aquele bicho é no fim 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 E veja só você Por aí sofrendo Pela outra dose Por você que tá doendo Fiz a minha parte de você Você faz que eu não sairá da sua vida E eu sairá da sua vida E me lembra sua sua coragem com a chave Seguimos animais Vem aí com cara Bom Marcos, sempre com a gente Chiclete, mano Manda um alô pra Bel Marques Que veio da Bahia É às vezes no silêncio da noite Vai Bel Não, pega aí Isso aí não, isso aí que tá quebrando o clima Não, pô, quebra isso aí As vezes no silêncio da noite Com vocês Bel Marques É a palma doida, é a palma doida Acho que é todo fora de hora Relaxa, só curta, só curta Prometa, só curta Vem aqui sonhando acordado Juntando Bel Marques O seu maior ser O antes e o agora e o depois Bel O seu público te ama Porque você me deixa Tão solto Devagarzinho, devagarzinho Sem bagunçar Sem bagunçar Devagar Devagar Tá enxame do caralho Enxame da pôr Isso, devagar Isso Isso Aí, aí sim Chegou, chegou Agora chegou Sem chamar Crescendo devagarzinho Crescendo devagarzinho A gente recebendo bem Aceitado Me escondendo de você Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Aê, crescendo devagarzinho Tá aí, tá aí Fala que me ama Só que é pra boca pra fora E ou você me engana Ou não está maduro Iê, 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 iê Onde está você agora? Olha o sopão aí Tem mais, viu? Pode comer Pode comer, tem muito Olha o sopão aí, galera Pode detonar com mais, viu? Pode comer sem medo Hoje você se alimenta Hoje você Agradecer o Mercado Santa Cruz Que mandou os pães Obrigado Tá aqui, ó O pessoal tudo se alimentando, ó Obrigado Delícia Pelo menos por hoje Ninguém vai dormir com fome Viu? Se alimentando, ó Comendo direitinho Obrigado aí pra todo mundo Que mandou os pães Todo mundo comendo Se alimentando Eu já vou pra próxima rodada Pra todo mundo voltar Pra todo mundo voltar daqui a pouco Pra casa alimentado, viu? Todo mundo se alimentando Direitinho Pra poder dormir bem Ele se alimenta Tá em casa Deixa de besteira Dormindo tudo Comendo aqui, ó E tudo se alimentando É a hora do ranguinho É a hora que os artistas comem É a pausa deles Os galegos Tudo se acabando em fome Maxwell fazendo o seu pão Com salsicha Se alimenta Fazendo o seu bom pão Com salsicha Pode passar, mano Volta, galera As galegas Tudo enchendo o rabo aqui Aqui não tem bom nem ruim Não tem lindo nem feio Aqui é todo mundo Olha, galera Vamos comer um sopinho Detona Os galegos Tudo se acabam Aqui é assim Graças a Deus Ninguém fica com fome, não Você está acabando de fome Parece a creche da babá Judite Desceu ontem à noite Não era com o que eu disse Teve que eu disse Não tenho barriga O pessoal está comendo, meu Aí eu peguei E fiquei dizendo Mãe, mãe, estou sendo dor Na minha barriga vitólica Aí a mãe dormiu Não escutou Quando eu comecei a dormir, não Agora eu me acordei Me acordei Toda me larga Assim Nossa Aí eu vou me levar Toda melada Me lavei Chega de saúde Que isso, mano Mas agora já está tudo ok, né Tá É só a venta da hoje Davi Jovem está acabando O cara é absorvente Eu quero É o auge da inclinidade Eita Tiago, é brincadeira com o Maxwell Tiago Você vai coisar minha cabeça Você vai coisar, velho Vou dar o mundo Que brincadeira Tiago, brincadeira com o Maxwell Eita Eita Marçuel, você está com o pão na mão Marçuel Ei Joga pão não Sente Olha Como você Como você amostra Vão, cadê ele não me jogue Vamos lá Vamos lá Vai 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 Sente, Maxwell Vai Vai comer a sopa Vai 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 dar uma enfada daqui pra ali, menino Pega o pão Já era Bota a sopa pra comer, se alimenta Se orienta Homem, vai o desse, rapaz Com safadeza Não vai ajudar A gente está com o prato pra comer Não Rascou Luiz sempre feia, né gente E você é linda com plástica Ai, não veia não, viu Luiz sempre feinha, né gente Você é linda, você é linda E que é você? Tá Como é seu pão É Galê Vamos O que é? Tinha pequena Que brincadeira Do Levo Agradecer o Mercado Santa Cruz Que mandou os pães Obrigado Tá aqui, ó O pessoal tudo se alimentando Obrigado Delícia Pelo menos por hoje Ninguém vai dormir com fome Viu E fala pra caralho Não fala na boca não A casa é minha, vaca Mas eu sou convidado Primeiro é embora Eu só tô nem igual Viu que eu já tô aqui Desde a primeira temporada Ê Feliz dia Cabeça Essa se acha, viu Não me acho não, né Me procuro Até que você que mandou mensagem Venha Amiga, pior que foi eu Tá vendo Eu não tenho vergonha na cara, né Fabinho Eu não tenho vergonha na cara, né Se não sou eu Alegria na casa não tem Ê Liga aí, Galego Vem pra arrombar Eu discordo Boa Como é, Galego? Eu discordo Boa Fala que você falou dela ontem, Galego Fala Ela parecia uma pulga Pé da Yarla, né E o que? Eu queria Porque você queria estar no meu lugar Ah, porque ele ficou Pente todo do lado da Yarla Eita verdade Ele queimou o seu filme total Não queimei não Ele ficou colado na menina mesmo Empatando o tempo inteiro Ela me chamou Pra me estar com ela E eu tava Chama a Gilzona Chama a Gilzona A gala não vai fazer Não tem atitude Ei, mas faltou atitude mesmo Porque você não chegou nela na Yarla E chamou ela pra conversar Oi, eu E esse aqui deixava? Cara, isso aí que você Ei, desde a escola É, tava foda É ou não é? Fabinho Fabinho Você lembra? Eu não ajeito Quando não ajeito Exatamente Meu amigo Que não muda nada Mentira, mentira Eu nunca fiz isso não E você entender Porque ele tava colado Nas meninas Ele nem pega Ele sai de cima Ela me chamou Olha Pergunta a ela Eita Luiz Não muda nóis Desde a época Da galera Da Joana Da Rayana É desse jeito Sempre queimou o filme Sempre foi assim Lá vem a Yarla Foi eu tava dançando com ela Ele não gostou não Tirou Deixa eu dizer Você não me chamou Pra ficar com você o tempo todo Lá, não foi? Tá vendo? Ontem à noite Na festa toda Sim Pra tá com a rapida Sempre Todo momento Sim Todo momento Sim Até não dançar com outras pessoas Ele faz a cabeça das meninas Ele entra na mente Ela não consegue Com outras pessoas E é no coelheiro Ah, entendi Com ele ao lado Com ele ao lado Não, que eu saia também Tem uma hora que eu saia Não, ele acho que já Ele tá com a vida Não, mas é porque Eu acho que é a Yarla Que ficou dando perdido No galego E aí usou Agora que até a gira Só vai pra mim Só vai pra quem Agora o problema Não, não Ela deu perdido Não, mas ela admitiu Eu cheguei pra ele Amigo Não Não A Yarla admitiu Ei, vem cá Vem cá Vá, diga Esse amigo Se eu ficar muito bêbado Eu fico no meu pé Se ele chega pra mim Me abraça e tal Também não Ela me mandou Ela não que mandou Não foi eu que tava no pé dela não Pra atrapalhar não Aí a gente chegou pra mim E disse Parece uma pulga Uma pulga Uma pulga Uma pulga E por esse mesmo É os dedos da pulga E você Peça o pão É você a pão A batatinha Pão bola É, parece Qualquer semelhança É mera coincidência Sério Olha pro cão Olha pro cão É, olha pro cão É, olha pro cão Tiago tá pra mesmo É Luiz É, eu deixei ele Donde eu vou ganhar dinheiro Na organização Tá E o galego ficou agoniado Achando que você Caralho Ele tava pra mim Tava pra mim Climão da porra ficou, né gente Nossa, eu tô com pena nele Estamos aqui O pai, o pai Mas as vezes assim Tu fala que é atitude mesmo Porque as vezes Atitude com quem Filha, com você Não pode ter atitude Mas tem senso Aí, agora Aí eu não vou Ô filha Ô filha Entendo os rapazes Filhota Ei, mas ontem foi Difícil Eu tava fugindo Mas velho Por que você fugiu Se você tá de boinha solteira Não, mas eram vários Me puxando Pra que esse Negócio chato Eu não vou Ficar disputando Eu fui no banheiro E deixei Me puxando E eu bebo Do passeio A ponto de se machucar Não é? Mas você também E qual foi Que ele não conseguiu Beijo no final? O que é que faltou nele? Não sei Não rolou Caralho Que o ex Vai rolar o outro Agora então Caralho Não rolou Querem ver agora ou depois? Não Matou ele Quando você meteu Não rolou Matou o homem Caralho Mas ontem Chegou a rolar nada 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 Caralho Ele chegou até pra mim Dizendo que Eu pensei que tem rolado Alguma coisa Eu achei que tem rolado Eu também Eu até perguntei a ela hoje Eu também que não Não rolou não Eu sou santinha Gente Vocês pensam que eu sou Vagaceira Mas eu não sou A gente vê Ei Galega Tá sem graça Sem graça Conheço Matou É isso Tá puto por dentro Puto por dentro É isso Tipo assim Puto Conheço Olha vocês estão Capitando agora Uma sensação real De Augusto Completamente Mudou até a voz Mudou até a voz Olha o clima em volta Caralho Que clima Vai sair música Daí Energia caótica Da porra Coração já tá balançando Quem não sabe o que faz Agora é esse aqui Meu filha Saiu Ei Mas só ninguém sabe O que quer Se quer homem Ou se quer mulher Então faz o seguinte Antes da gente começar Agora é uma coisa Muito especial Pra nossa Irmandesa Irmã literalmente Pega o violão Quem sabe com uma música Você não Se você não conseguir Com uma música Parte pra outra Mas não Você pega o violão Vamos pegar Pega o Vamos Vai logo Já A gente pega você aqui Tá sem voz E Augusto Então vai ficar pra próxima Aí é filha Filha Essa Perdeu a voz Não pegou a mulher E o talento Pra botar na mesa Não veio É que eu fiquei cantando No ouvido dela A noite inteira Mas com soal alto Augusto Soal Cara Você cortou mesmo Na tora Cortou na tora É porque não faz É porque não faz Assim que fica Dando em cima Assim no pé Excessivamente Sim Porque é que você Naturalmente Agora que você Tá pra Você sempre Não Meu filho Já tá dizendo É Aqui na próxima Fecha Fica numa ponta Ficou na outra Essa música Foi Escreta por mim Melodia dele E feita pra O senhor Aqui Pra todos os girassóis Sim Canta aí A nossa história Começou aqui Deixa eu te explicar Momentos de falas Cresceu em lugares Era difícil de encontrar Sempre nada Não foi fácil Mas Alguém quis acreditar Que a gente pode vencer E ser o que quiser Vamos girar só Vamos sugerir Sei que a vida Não é fácil É um jogo novo, velho É um jogo novo, velho Aí botaram Botaram uns tabletzão, né Pega aí, pega aí Jogou no verde Se der verde Deixa eu entender Deixa eu entender Deixa eu entender Mas vale lembrar Vale lembrar que é um jogo Antes você ganha Mas vamos entender É um jogo novo É um jogo novo, velho Deixa eu entender Vai, pega aí, calma Explica Pega aí, porra Pega aí, pera aí Pega aí, calma Deixa o povo entender o que é Esse é um jogo novo Esse é o jogo novo Que a gente tem aqui Se a gente jogar no verde Multiplica por duas vezes Nosso dinheiro Se a gente acertar no branco Multiplica por 25 vezes Se a gente acertar no azul Se for o dourado Se for o dourado É 250 vezes Aí vamos lá Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove azuis Então a probabilidade agora É de dar um verde Um verde Então a gente vai jogar no verde 320 aqui Vamos esperar esse dinheiro dobrar Vamos lá Se perder eu vou mostrar Vai, vai Já jogou ele de novo Jogou Meu Deus E vale lembrar Vale lembrar, minha gente Que pra vocês Jogar Vocês podem olhar Pra vocês terem a noção Vai de novo, hein No verde de novo Ah, meu pai A probabilidade é grande de dar Pega aí Calma Ah, foi marido Verde Pode brincar Esse pode brincar A partir de dez, dez centavos É, dez centavos A partir de dez centavos Vai Então, ganhou Foi qual? Foi no verde Ele foi no verde No verde Uh Verdeu 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 Dez centavos, meu irmão Sim É, porque pode Dez centavos, né Sessenta centavos O jogo tá em jogadinha De sessenta centavos Pra começar, né, papi Tá começando um pouquinho De pouco em pouquinho No verdinho, viu Verdeu, verdinho, verdinho Verdeu, verdinho, viu Verdeu 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 Mel, velho Verdeu É, dele, mas mostre Verdeu 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 Eu tenho medo da porra Eu tenho medo do erneco Ah, Maria E o cadastro é grátis Desse aí também É, é grátis Como joga a partir de dez centavos, vamos brincar, que é o jogo novo da exportação. Puta em um avanço, vai! Quintinho, dobro! Quintinho, dobro! Ui! Ui! Ele mesmo, viu? Puta caralho! Ei! Mas lá vai, Gugu! Você achou isso mais fácil do que o outro? É, mas é muito bom, é muito bom porque a partir de dez centavos... Mas isso é mais... É porque a gente tá jogando, porque a gente tem uma bofé legal, né? O mais que tá aplicado pode... Vai não, vai não, vai não. Vai não. Perdão. Perdão. Tá, se sai, meu irmão, se sai. Se sai, se sai, se sai, se sai, se sai, se sai do caralho. Sai, 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 deixa a pessoa jogar, deixa a pessoa jogar. Vai, 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 vai. Todo mundo fala que a gente tá sorteando. Eu vou no azul! Eu vou no azul! Ela quer ir no azul. Ela quer ir no azul. Ela analisa o jogo aí. Se ela ganhar, o de criança foi tudo mesmo. Foi no azul, foi nosso? Azul! 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 Fia da... Tá, ó. Meu irmão. Ei, ei. Mil reais, meu irmão. Ganhou, ganhou! Todo mundo... Ei! Você analisa o jogo, meu irmão. Você quer gravar a voz do verde. Tá meio otário. Ela ficou aqui na próxima rodada. O que você analisou ali? É porque eu olho sempre assim, ó. A sequência que dá... Deixa eu falar, deixa eu falar. A sequência que dá aqui, ó. Deu... Deu três verde. Aí deu três azul. Aí veio um verde. Aí depois vem mais um azul. E a bicha começa jogando... Ó aqui. Azul de novo. Tá feia do c... Eu olho a sequência sempre. Quando tá dando três... Tu tá analisando. É. Porque eu jogo... Eu jogo muito. A gente sabe, viciada. Vai botar com sua vida toda. Aí sai três verdes. Aí depois sai um azul. Aí depois sai três vezes de novo. Aí sai azul de novo. É isso. Tem pra olhar. Qual foi o máximo que você já ganhou? Eu acho que... Eu já ganhei ali. Eu acho que ganhei. Dois? Antes de eu vir... Deu com 50 reais. Deu com 50 reais. Fez mil reais. De pouquinho em pouquinho eu consegui fazer mil reais. Esse é o jogo novo, hein? Tu já tinha jogado esse novo? Já. Só tem no Esportes da Sol. Esse é o único... Eu vou botar pra galera. Eu vou botar. É exclusivamente deles. Exclusivamente deles. Eu ia deixar pra botar amanhã. Esportes da Sol... Gente, ó. A Esportes da Sorte... A Esportes da Sorte é a única que eu estou. A única. Tudo que você vê. Usando a minha imagem e minha cara é fraude. Há muitos golpistas por aí. A única que vem da... Bota fé. É a Esportes da Sorte. Você vê o Mostro perdendo. O Mostro ganhando. Mas eles entregam o dinheiro das pessoas. Então assim... É jogo. É igual Mega Senna. Mega não sei o que. É jogo. Você ganha, você perde. Mas Esportes da Sorte é a única que eu estou, tá? E aí eles tinham mandado pra mim esse jogo novo. Que pode... Você pode brincar até com 10 centavos. Gostei. Vocês viram aqui. Mas não fique nessa brisa assim não. Joga no seu tempo. Joga como você quiser. Certo? No próximo Stories eu coloco o link pra você. E pegue as dicas da Joyce. Viu? Café da Peste. E aí. E eu tenho o preconceito de fazer coisa de jogo, sabia? Eu digo, véi. Se eu não fizer, todo mundo... Vamos fazer... Vamos ficar... Muito bem. É a única que eu jogo. Ei, bora. Vaz aí, bora. Bora. Simbora. Se orienta, viciadinho. Engula. Engula. Se mandou engulir. Se mandou engulir. Se mandou engulir. Ei, bota o link agora desse novo jogo do Esporte da Sorte ou amanhã. Vocês quem decide. Pronto. Tá aí o link. Divirta-se com a sua família. Lembra que você pode brincar com 10 centavos pra começar, certo? Boa sorte. E vai me mandando aqui os resultados de vocês. E pode clicar que é o novo do Esporte da Sorte. Só tem o Esporte da Sorte e tem que ser esse que vocês viram a gente jogando aqui.